Cachorro latino, criança gritando, seus colegas conversando a respeito do campeonato brasileiro, pessoal fofocando a respeito do Big Brother, buzina apitando na rua, campainha tocando. Tudo isso são fatores típicos que vão distrair você e muito provavelmente vão te encaminhar para a famigerada procrastinação. Entenda o seguinte, o nosso grau e o nosso nível de produtividade está diretamente relacionado também ao nosso ambiente. Não sei se já aconteceu com você, mas muito provavelmente sim. Comigo várias e várias vezes. Você precisa se concentrar em determinada atividade e o mundo externo começa a te sabotar. Entenda que durante o nosso dia é uma tendência de que com o consumo de energia, baixando o nível de açúcar no sangue, nós vamos ficar mais desatentos, menos concentrados. Então vamos lá. A tendência natural é que durante o início do dia eu tenha alto nível de concentração, e no decorrer dele eu vou abaixando o nível de concentração. E é por isso que nós estamos nessa aula de hoje, nesse conteúdo de hoje, o vídeo aqui do nosso canal Zenit Produtividade, que é usar um aliado que está do seu lado. Os fones de ouvido, eles são sim uma estratégia anti-procrastinação. E eu vou te explicar muito bem por quê. Você precisa, em alguns momentos onde você não pode controlar o ambiente, controlar o que está nas suas mãos. Que é, coloca o seu fone de ouvido, liga uma música instrumental, e aí vai ter gente falando Não, mas eu não gosto de música instrumental. Então, acha alguma música que você gosta, e coloca ela na versão instrumental. Que provavelmente existe. A questão aqui é o seguinte, não adianta eu, o André, começar a trabalhar e colocar uma música de Anitta, um Henrique e Juliano, uma música de Jorge e Matheus, por quê? Revelação, Raça Negra. Eu vou começar a cantar. Isso aí vai acontecer com você. Portanto, aqui é, eu coloco a música instrumental com um volume que isola o ambiente e começo a trabalhar nas minhas atividades. Por quê? Uma música instrumental, ela não vai tirar o seu foco. Existem, inclusive, no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Amazon Music, em todos eles, playlists voltadas exclusivamente para trabalho. Ó, coloca essa música para você ter mais concentração no trabalho e no estúdio. E são essas listas que você vai usar. Inclusive, eu estou pensando até em colocar aqui já, para facilitar o seu trabalho. Na descrição desse vídeo, no YouTube, tem aí, é isso mesmo, uma lista, uma playlist. Você coloca essa playlist, é tira e queda. Você vai poder trabalhar com concentração e com foco. Fechado? Então, agora é hora de mão na massa. Não adianta reclamar do Brasileirão, do BBB, da Fazenda, pessoal falando coisa que você não queria ouvir. Pega o fone de ouvido, coloca, escuta a música e vai para a ação. Se você gostou desse vídeo, não se esquece aqui, ó. Sinta o dedo no like, se inscreve no nosso canal, porque aqui no Zenit Produtividade, o maior canal de produtividade do Brasil é conteúdo todo santo dia. Todo dia tem vídeo novo. Fechado? Então, tamo junto. Um forte abraço e nos vemos no próximo.